Super importante a volta da Semana de Vela de Ilha Bela, um evento tão marcante no calendário nacional de vela. E é bom que a gente consiga, com os protocolos, seguir praticando o nosso esporte, contato com a natureza, o ar livre, que é o que faz muito bem para o ser humano. Então, feliz que vai acontecer a Semana de Vela de Ilha Bela e torcendo para que dê tudo certo.